Mais uma zona de risco está formada em A Grande Conquista 2, pois é gente, quem que vai ser o próximo eliminado antes de chegar perto da grande final? O programa já está em sua reta final, faltando somente 4 dias para terminar, pois é gente, e quem é que vai ser o próximo eliminado? Vamos aqui às enquetes que já está bombando nas redes sociais, e a preferência do público para ficar é o Rambo com 44% dos votos, em segundo Haddad com 34%, Guipa com 13% e para ser eliminado com apenas 9% o CEL. Pois é gente, e para quem vai sua torcida? Deixe no comentário, e quem que você acha que vai sair nesta segunda-feira? Deixe nos comentários também a sua opinião. Lembrando que tem que votar bastante no R7, porque é lá que funciona, e vocês podem votar quantas vezes quiser, lembrando que as enquetes já erraram várias vezes, e não devemos ficar confiando somente nelas, porque pode errar, e as pessoas podem acreditar que está tudo certo, aí de repente o resultado é outro. Então não devemos confiar 100%, aqui a gente tem uma noção mais ou menos, mas vocês já sabem o que tem que ser feito. E tudo pode acontecer durante a programação ao vivo, que é a hora que todo mundo vota bastante. A gente já viu muitas vezes acontecer, né, a enquete dizer uma coisa, porém o resultado ser totalmente diferente. Deixe no comentário a sua opinião, deixe o like, se inscreve no canal, e com mais informações sobre a Grande Conquista 2, a gente volta aqui, conta tudo pra vocês, fiquem todos com Deus, uma semana que se inicia abençoada a todos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.